Amanhã acontece a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele. E para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com a enfermeira Kátia de Bonaportom, ela que também é professora do curso de enfermagem aqui da Unisul. Kátia, amanhã vocês vão desenvolver então uma atividade relacionada a essa campanha. Como é que vai acontecer esse trabalho de vocês? Bem, essa campanha é uma campanha brasileira, da Associação Brasileira de Dermatologia. Ela acontece todos os anos nessa mesma época. Então, a Unisul vai estar colaborando com a campanha. De que forma? A disciplina de dermatologia vai estar amanhã, o dia todo, com os alunos do curso de medicina, avaliando esses pacientes. No sentido de que? Que a gente venha a prevenir a incidência de câncer de pele no país. Esse trabalho, essa prevenção ao câncer de pele, é importante as pessoas ficarem atentas a esse problema e procurar os recursos rápidos para não se tornar um problema de saúde mais grave? Sim, é importante porque as pessoas, nos dias de hoje, elas não dão importância ao uso do filtro solar e equipamentos, roupas de proteção que venham a prevenir o câncer de pele. Então, essa campanha é realizada com o intuito do quê? De prevenir. Então, se as pessoas têm, às vezes as pessoas têm um sinal que está mudando de cor e elas não se conhecem ou não observam. Então, começar a observar um sinal que está mudando de tamanho, de cor, de forma, que começou a incomodar, tem que nos procurar. Uma mancha simples, então ela tem que ser avaliada pelo dermatologista. A técnica e prova é o contrário, né? Então, reforçando o convite, é amanhã que acontece, as pessoas podem chegar direto e conversar com vocês. Isso, vai ser amanhã no Ambulatório Médico das Especialidades, do curso de medicina, lá no bairro de oficinas. A gente vai estar das nove às quinze horas, sem fechar o meio-dia. A gente vai estar das nove às quinze horas, sem fechar o meio-dia.